Acessório salvo-orelhas para máscara de proteção. Você vai precisar de régua, tesoura, linha e agulha, botões grandes, fita de tecido. A fita deverá ter entre 1,5 e 3 cm de largura e entre 18 e 22 cm de comprimento. Meça na sua cabeça o comprimento que fica melhor. Você pode usar vários tipos de fita, como por exemplo, cintos de tecido, fita larga de cadarço, elástico largo. Você pode reaproveitar partes de roupas e também usar fita de cetim. Nesse caso, reaproveitamos um cinto de tecido, cortamos com 22 cm de comprimento e vamos fazer um acabamento que se chama invisível. Colocando 0,5 cm da peça para dentro e costurando as bordas juntas, fazendo os pontos em zigue-zague. O importante é que a fita fique com as bordas firmes. Você também pode fazer a barra simples e, no caso da fita de cetim, pode queimar a borda para que não desfie. Mas atenção! Muito cuidado ao mexer com o fogo. Vamos costurar um botão de cada lado da fita, a mais ou menos 1,5 cm da borda. Lembre-se de passar a linha várias vezes pelo botão e fazer bem o arremate, para que o botão fique firme. Muito bem! Seu salvo-orelhas está pronto! Até a próxima!